Você já conhece o Capital Empreendedor? É um dos maiores projetos do Brasil para fomentar os investimentos em startups. E nos dias 28 e 29 de novembro, a etapa final do Capital Empreendedor vai levar para São Paulo 60 empresas inovadoras para um encontro com mais de 150 investidores do país inteiro. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa imersão de dois dias no mercado de investimentos? Eu sou Márcia Lopes e no podcast da Agência Sebrae de Notícias de hoje vamos falar com a analista da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, a Maria Auxiliadora Lombelino. Bem-vinda! Conta para a gente, Auxiliadora, como funciona a fase final do Capital Empreendedor? O circuito de investimentos é a última etapa do ciclo 2022 do programa Capital Empreendedor. É o momento em que os empreendedores das 60 startups classificadas para a final do ciclo, que foram preparadas ao longo de 2022, vão se apresentar para investidores de risco de todo o país em São Paulo. Cada startup poderá se reunir com até 12 investidores convidados em rodadas de 20 minutos cada. Uma grande oportunidade para que esses negócios possam captar investimentos para acelerar seus projetos. Durante as rodadas, esses empreendedores se aproximam dos investidores e, a partir dessa conexão, surgem novas reuniões e encontros com a possibilidade de fecharem acordos de investimentos. Muito bacana, Auxiliadora! E o que os empreendedores podem esperar dos dois dias de imersão? Como vai ser a programação? Serão dois dias intensos de muita conexão, network e troca de experiências. No dia 28 pela manhã, teremos oficinas com as startups com os objetivos de preparar para o encontro com os investidores. No período da tarde, teremos uma palestra com o João Kepler, founder da Bossa Nova Investimentos, que irá falar sobre as perspectivas econômicas em 2023 e como ficam os investimentos em startups. Finalizamos o dia com o café com empreendedores, um momento de conexão entre as startups com o objetivo de gerar oportunidades de parcerias e negócios entre elas. No dia 29 de novembro, acontecem as rodadas de investimentos em dois ciclos. Pela manhã, momento em que cada startup poderá conversar com até sete investidores por 20 minutos em cada encontro. E à tarde, teremos um novo ciclo, onde cada startup poderá conversar com até cinco investidores também por 20 minutos cada encontro. Fechamos as rodadas com um coffee break, no qual as startups e investidores terão mais um momento de aproximação e conexões. Fechando o ciclo 2022, teremos um momento de encerramento, no qual apresentaremos os resultados do ano e as perspectivas para 2023. Apresentaremos os cases de sucesso de 2022 do programa Capital Empreendedor. E, para finalizar, a premiação das startups Destaque do ano de 2022 nas categorias de Negócio Destaque, Empreendedor Destaque e Empresa Mais Atraente. Auxiliadora, esta é a quinta edição do programa. Você consegue fazer um balanço para a gente com os principais ganhos para as startups que participam do Capital Empreendedor? Nas cinco edições do programa, preparamos 1.070 startups de todos os estados do Brasil com 16 mil horas de capacitação entre workshops, oficinas e mentorias. As startups tiveram, após a participação no programa, melhorias no seu modelo de negócios, aumento no faturamento, na geração de empregos diretos, abertura de novas vagas de emprego e receberam investimentos. Atualmente, somos 150 empresas investidas, num total de R$ 163 milhões em investimentos realizados pelo mercado. Ou seja, é uma grande oportunidade para as startups. E quem pode participar? Para participar do programa Capital Empreendedor, as startups devem estar na fase de tração ou operação e faturando. Nosso objetivo no programa é ajudá-las a entender o universo de investimento de risco e prepará-las para o momento de negociação com investidores, ajudando-os a identificar o momento de maturidade do negócio e o perfil do investidor que querem para esse momento. Legal, auxiliadora! E para o nosso ouvinte que deseja saber mais informações sobre o que está rolando agora ou que tem interesse em participar da próxima edição no ano que vem, o que ele deve fazer? Para saber mais informações sobre o Capital Empreendedor, a gente tem o site do Capital, no qual os interessados poderão entender o programa, acessar vídeos explicativos sobre o Capital Empreendedor e suas etapas, vídeos de depoimentos de startups que participaram das edições anteriores e as informações das startups classificadas para o final do ciclo em São Paulo. Para isso, é só entrar no endereço www.capitalempreendedor2022.com.br Para quem tem interesse em participar em 2023, fique de olho no portal do SEBRAE, onde publicaremos a data de lançamento e das inscrições para o próximo ciclo, que deve iniciar em abril de 2023. Só acessar o endereço www.sebrae.com.br barra sites, barra portal SEBRAE, barra capital empreendedor. Muito obrigada pelas informações, auxiliadora. Agora ficou mais fácil para o empreendedor acelerar a sua startup. E chegamos ao fim desta edição. Compartilhe com seus amigos e nos seus canais. Se você gostou, é de graça. Basta mencionar a fonte Agência SEBRAE de Notícias. Até mais.